kátia xavier de 22 anos está apavorado as irmãs valquíria de 14 e liliane de 16 também estão muito assustadas é a primeira vez que elas voltam a este lugar desde o dia 20 de janeiro um sábado por volta das duas da tarde quando passaram por esse terreno baldio as três viram algo muito estranho vim descendo com as meninas as três e nós três aí de repente assim que nós olhamos para lá assim aquela coisa estranha redonda nossa tava super estranha a gente ficou com tanto medo que não ficava observando muito não aí daqui a gente já correu para lá e desceu e quando a gente estava descendo a gente foi olhando para trás e viu ele ali estava na mesma posição e não mexeu nada tinha perna e braços normal de um homem normal assim mas que a gente olhou direito não era assim um homem tinha chifres tinha tinha a ser a pele marrom aparecendo que passou com algum óleo no corpo tinha um pé grande os olhos super resgalado vermelho como bem com as veias estufadas é tipo que tivesse lutado não sei eu tava com as veias do corpo tudo estufado o corpo dele também que ele estava agachado com a mão no meio das pernas se fosse um homem assim agachado ali eu tinha coragem de passar aqui com as três a gente cortava embora mas uma coisa tão estranha daqui a gente não teve coragem nossa não é de jeito nenhum segundo a descrição das três o ser que elas viram teria esta aparência a história foi manchete nos jornais da cidade animal não pode ser não né moço também não pode ser eles falam que parecem um e ter pode ser deve ser alguém que está se fantasiando eu acredito que seja eu acredito mais em animal animal eu acho que pode ser o que eles viram mesmo mas talvez pode ser que a gente não conhece né eu acho que a coisa satânica tá aparecendo mais que o capetinho alguma coisa tem eu não vi ele não mas pelo que eu ouvi falar é um macaco uma das histórias que se contam por aqui diz que a estranha criatura teria sido presa pelos bombeiros esta semana o comandante do quartel de varginha capitão alvarenga soltou uma nota oficial ela diz que o corpo de bombeiros não foi acionado para capturar um extraterrestre nosso tibis nós é ligado diretamente com coisas né da terra do brasil não queremos é chegar ocorrências que seja de fora que seja incomum se acaso correu um tibis ocorrência dificilmente nós ele teria condições de dizer qual seria nossa reação a mãe de liriane valquíria dona luísa acredita na história das filhas mas ela acha que o et não foi capturado ele estaria escondido perto do local onde apareceu num bosque de eucaliptos elas estão falando a verdade eu dou a minha palavra porque elas não ia brincar com uma coisa tão séria desse jeito isso eu confirmo me ouvei se for preciso o curioso é que na vizinhança ninguém viu nada nesta história do et de varginha quem parece saber de alguma coisa foge das câmeras algumas testemunhas dizem que a estranha criatura passou pelo hospital regional esta mulher afirma que o porteiro do hospital confirmou essa versão ele me disse que realmente estava no hospital mas que tinha sido transferido para outro a testemunha diz que também conversou com uma enfermeira do hospital ela disse que não podia ver ele estava em um balão de oxigênio não tinha autorização nenhuma mesmo que tivesse autorização ela não me aconselharia a ver porque eu ia ficar muito impressionada outra mulher confirma ter ouvido a mesma história a direção do hospital regional permitiu que nossa equipe percorresse as instalações se o alienígena passou por aqui com certeza já se foi olha aqui no hospital regional que dou toda a certeza e estou convicto disso aqui não internou ninguém com qualquer característica acima de um ser humano se tiver alguma coisa que a população que a prefeitura possa fazer para tranquilizar a população nós a faremos mas o que eu gostaria de tranquilizar é que nós não temos nada nenhum dado concreto nenhum dado que possa nos conduzir a esse fato que está sendo especulado aqui no nosso município mas tem gente na cidade que pensa de outra forma o advogado e professor Ubirajara Rodrigues que também é ufólogo disse na TV que encontrou indícios de que a história é autêntica nós não vamos abandonar o caso evidentemente que não todas as informações serão bem vindas Ubirajara Rodrigues acredita no relato das meninas pela nossa experiência em ufologia e após todas as análises básicas de observação que nós fazemos de depoimento eles são absolutamente sinceros existe por parte das garotas manifestações inclusive de distúrbio emocional que nos leva a crer que elas realmente estão dizendo a verdade foi o Ubirajara Rodrigues que investigou uma das histórias mais incríveis da ufologia brasileira o caso Paipendi Paipendi fica perto de Varginha e toda essa região do sul de Minas Rodrigues é considerada fértil em atividade ufológica em março de 79 o fazendeiro Arlindo Gabriel teria visto na Serra do Alegre o pouso de um disco voador e seus ocupantes Rodrigues fez um molde em gesso do local do pouso da nave no caso Varginha ele acha que a história está mal contada parece, vou ser repetitivo que algo está sendo escondido e mantido em sigilo através de um processo de desinformação na cidade de Varginha e se este material estava aqui provavelmente já não esteja mais este homem é uma testemunha-chave do caso Varginha ele foi uma das pessoas que disse ter visto no dia do incidente dois caminhões do exército entrando na cidade mas diante das câmeras se calou os caminhões seriam da escola de sargentos das armas em Três Corações a unidade militar mais próxima de Varginha nossa equipe não foi autorizada a filmar lá dentro o oficial de plantão disse que não houve nada de estranho no dia 20 de janeiro mas outro oficial daqui que não quis se identificar afirmou ter visto uma movimentação anormal naquele dia eu peço para as pessoas investigar para ver o que é isso por favor, porque elas estão muito nervosas com isso o pessoal leva em brincadeira isso, isso é coisa séria a polêmica do ET divide uma cidade inteira o caso Varginha ainda não acabou a polêmica do ET a polêmica do ET a polêmica do ET a polêmica do ET a polêmica do ET